Meu nome é Júlio e eu fui aluno do ateliê Láqua Parla e eu vou contar pra vocês um pouco de como eu conheci a escola, como eu conheci o Láqua e como isso me ajudou a melhorar meus traços, enfim, melhorar meu desenho no geral. Eu conheci o Láqua há sete anos atrás, eu já seguia os trabalhos dele pelo YouTube, pelo Facebook e um dia eu precisei de uma ajuda, eu mandei uma mensagem no Facebook e na mesma hora ele me respondeu, me ajudou bastante, me passou uma lista com vários materiais, só que eu sempre gostei muito de desenhar, sempre quis aprender mais e logo em seguida eu já liguei pra ele, mandei mensagem e falei, olha, você tem um curso online? Porque eu sou de Santos, eu não tenho como ir pra Curitiba pra fazer esse curso, é totalmente inviável pra mim. Infelizmente na época ele não tinha o curso online, não tinha como fazer esse curso, mas era uma coisa que eu sempre quis fazer, tentei de todas as maneiras ir pra Curitiba e nunca consegui. Até o dia que eu acabei passando numa faculdade em Curitiba, me mudei pra cidade e aí sim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar pra ele e falar, cara, eu tô aqui, eu quero fazer seu curso, como é que funciona, né? Eu confesso que no início assim, foi um pouquinho complicado, porque pra mim eu sabia desenhar, mas não era um desenho extremamente elaborado, não era um desenho com uma arte final muito bem feita, eram riscos soltos ali no papel, um pouco de rabisco, enfim, eu costumo brincar que eram só rascunhos. Hoje, depois de ter feito o curso de ilustração tradicional no ateliê, uma das coisas que eu posso dizer é que eu fico muito satisfeito com o resultado dos meus trabalhos, porque eu não vejo mais eles como simples rascunhos, eu já vejo com desenhos completos, artes finais, ficaram totalmente diferentes. E isso me deu muito mais segurança pra desenhar, não só pra mim, mas desenhar próximo das pessoas, porque era um problema pra mim. Sentar do lado de alguém e fazer um desenho ali perto dessa pessoa, eu não conseguia imaginar como aquele cara desenha tão bem e eu nunca vou chegar nesse nível. Mas não, uma coisa que eu sempre acreditei é que desenho não é dom, desenho é treino, é como o futebol, você tem que treinar pra você saber jogar. Então, você tem que treinar o desenho pra você conseguir um traço melhor. Isso eu sempre acreditei e eu acho que o treino mesmo é o que ajuda no desenho. Eu posso dizer assim com toda certeza que me ajudou muito. Não somente trouxe pra mim conhecimento de diversas técnicas que eu não fazia ideia que existiam, como eu costumo dizer que destravou meu braço, digamos. Destravou minha mão pra desenhar. Porque hoje eu vejo meu desenho de uma maneira totalmente diferente. Eu consigo sentar do lado das pessoas e desenhar com a maior tranquilidade, sem me preocupar. Porque isso pra mim era complicado antes. Eu me sentia muito mal em sentar perto das pessoas e pensar, poxa, será que tá ficando bom? Será que esse cara vai achar legal? Principalmente se a pessoa sabia desenhar. Eu sentava pra desenhar e falava, nossa, esse cara vai tá rindo de mim por dentro, entendeu? Mas não é assim que funciona. Então assim, foi uma experiência muito legal pra mim. Eu faria o curso mil vezes se eu tivesse tempo, porque infelizmente agora eu tenho pouco tempo. Mas uma coisa que me animou bastante foi saber que o professor tá lançando o curso online. Ou seja, isso vai me ajudar muito. Porque se há sete anos atrás eu conseguia aprender muita coisa com ele somente vendo alguns vídeos no YouTube, Eu fico imaginando o quanto eu poderia aprender se eu tivesse aí um ano de aula online com tutoria. Isso daí ia ser muito bom pra mim. E por fim, eu acho que posso dizer que o curso me ajudou a crescer muito como ilustrador, como desenhista. Não somente pela quantidade de técnicas que eu aprendi, Mas principalmente na forma de pensar em relação aos meus desenhos. Porque antes pra mim eles eram apenas rascunhos, eram rabiscos soltos no papel, como eu já havia dito. Mas hoje eu já vejo eles de uma maneira totalmente diferente. Hoje pra mim eles são aí personagens cheios de histórias.